Estamos de volta com mais informação pra você aqui no Balanço Geral. A polícia investiga um duplo homicídio que ocorreu ontem em Tubarão. Dois homens envolvidos foram mortos a queima-roupa. Na varanda da residência, energéticos, vodka e outras bebidas alcoólicas. O que era pra ser uma festa de aniversário de um dos criminosos, teve um final bem diferente. Tudo começou quando dois homens, um de 24 e o outro, que estava completando 28 anos nesta terça-feira, contrataram duas acompanhantes para a comemoração. As moças, uma também de 28 anos e outra de 23, foram com a dupla até esta casa, no bairro Passagem, em Tubarão, por volta das 3 horas da madrugada. Próximo das 8 da manhã, os rapazes, que tinham envolvimento com tráfico de drogas, passagens por furto, roubo e ainda, que seriam ligados a uma facção criminosa, foram mortos a queima-roupa por um terceiro homem que invadiu o local. Entrou na residência e verificou que tinha duas pessoas, dois homens em óbito. Mas os criminosos não imaginavam que a festa terminaria em morte. Eles estavam dormindo com as acompanhantes quando foram surpreendidos por um terceiro homem. Antes de ele efetuar os disparos, ele pediu para que as mulheres saíssem aqui do local. No princípio tinha uma festa anteriormente e pelo estado da situação ali foi uma surpresa mesmo, foi alguém de fora, não que não estava dentro da festa. Tentamos conversar com as acompanhantes que trabalham nesta boate em Tubarão, mas nenhuma delas foi encontrada e ninguém quis gravar entrevista. Acompanhamos a equipe do IGP, que fez a retirada dos corpos do local do crime. O homem de 28 anos havia sido preso recentemente, no último dia 9 deste mês. Com o mandado de busca e apreensão, a PM prendeu o rapaz com arma de fogo, munições e colete à prova de balas. Mas ele acabou sendo liberado após o pagamento de fiança. É conjunto com a polícia militar e a polícia civil, onde que apreendeu colete balístico, arma, droga, munições, radiocomunicadores, enfim, eram agentes já perigosos conhecidos no meio criminal. Agora o caso segue sendo investigado pela polícia. Obrigada.